E aí E aí E aí E aí E aí Tá mó... Mó o que moleque? Mó bismã Que que é? Calma sua boca Pessoal começando mais um vídeo com vocês A gente vai meter o louco agora Deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho Que que é? Tem que ser a cor de chocolate Ué mano, pra mim tá de boa Mas as vezes é assim, as vezes não é Calma aí rapidinho Vamos aqui rapidinho trocar a roupa aqui Da roupa mano, não vai de roupa? Ah, eu tô de cueca Calma aí, tipo, olha a masca Você me deu uma masca toda rasgada Vai tomar um cego Vou ter que trocar essa merda Calma aí Calma aí, mete doido não Mano, o bicho vai meter o louco Olha só, velho Pô, esse bicho é idiota A gente vai roubar outra coisa na máscara Véi Vou tentar dar um soco desse idiota Que que é? Pode salvar de vitólico? Pode mano, oxi Vai, conta essa coisa aí Vou pegando a roupa aqui do cara Se assalta o cara aí te dá a roupa Aí tá bom mano, tá bom Só tá de chinelo tio Caralho, tem dinheiro aí, tem dinheiro Vai, 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 que roubar outro o que mano? Tô aqui de contenção aqui só esperando Não, mas você tem dinheiro Que nada tio Eu tô aqui, qualquer coisa eu te dou um grito aí Você para velho, tá ligado? Rádio, rádio, rádio mano, nossa Cara, o cara já começou a fazer merda velho Calma, calma, só tô brilhotando aqui Vai, continua aí tio Tô com medo, mano, tô com medo já Tá com medo, quem mandou você comer essa parada A gente nem tá botando a roupa ainda Cara, a gente tem que ir lá na favela esperar os outros caras Tá ligado? Vai um monte de gente e o idiota começa a roubar já velho Acabou, 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 acabou Vamos embora, vamos embora Bora, 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 bora Vai um monte de gente, caralho Vou roubar lá e você já faz essa parada Dois minutos Dois minutos Ô, quem é que vai fazer o negócio? Tá aí na favela já velho Vou botar aqui na favela aqui Todo mundo armado, todo mundo armado Já tá, já tá preparado aí já Quanto é quanto? 50 conto né É, o jacaré tio Jacaré aí, mano É, mano, exatamente Vou chamar de carrara isso aí Jacaré tio Vou chamar de carrara É locutor, vou chamar de locutor Pode ser também, mano Vou te chamar de locutor tá aí, mano É locutor tio Essa voz do caralho Patatinha, o que cê sabe ali Patatinha, o que que tá escrito aqui? Rapaziada Favela vive Caralho, aí sim mano Aí eu sei, aí cê sabe ali mesmo Pô, acabou os M1911 aqui Calma, tem aí mano Cê vê que carro aqui, ó Cê vê que carro aqui, tia Cê vê que carro aqui, tio 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 Pode crer, pode crer Entendi, mano Pô, aqui eu tô Tô dormindo embaixo da ponte aí Tá foda, entendeu Caralho, mano Pra que dorme no carro tio Venda essa moto Não, mano, não É prejuízo, é prejuízo Pô, mas aí cê compra moto, carro e não tem casa, tio A parada foi errada aí, não? Não, mano Só dei a moto aí, aquela moto ali, tá ligado? Achei bem ali na rua ali Cê achou na rua, tô ligado que essa moto aí é sua, mano Cê comprou a parada, tio Não, não, não Pode crer, pode crer Mas esse boné aí, mano Cê comprou onde? Esse boné, mano Comprei na loja lá, mano Ah, tem dinheiro pra comprar uma casa Ah, esse boné comprou uma casa, tá metendo louco, mano Vambora, vambora, mano Cê comprou a outra, mano Cê comprou a casa, mano Cê comprou a casa, mano Cê comprou a casa aí, mano Cê comprou a casa aí, mano Ninguém tem casa aqui, não Acho que ele quer Silvio Santos, caralho Vambora Porra Deve morar lá no condomínio lá Não deixa aí quieto Cadê? Vambora Vambora Sobe na moto, é melhor não, velho Deixar o carro aí Ô, Gago, cê vai de coisa, mano? Vai também? Vambora, velho Tem... Fiscau aqui então, ô, Gago Valeu aí Vai atrás aqui, ó Valeu, cara Ô, Gago, cê vai aí também, Gago? Ô, esse cara da moto aí, vambora, mano Nós quatro aí Lembrando, é vocês dois que tá armadinhos Os dois de trás aí, tio É, os garupa só Os melhor, né, mano? É, os melhor, tá ligado? O negócio é o seguinte Se a gente for pego A culpa é de vocês dois, tá ligado? Os melhores de vós, né, não é? A culpa é dos dois, tio Não vem meter o louco não Vambora Vambora, vambora então Vambora, tio Ó, a gente vai aonde primeiro, mano? É lá no negócio do grão, ó Vamos assaltar lá dentro da barragem, lá Beleza, você Aí, aí, aí Chegando aí, chegando aí Ó, metendo no louco Quem é esse idiota aí? Cuidado, mano Mano, se vê a polícia avisa, mano Que eu me jogo não tem que ser pego, tio Fala, fala Sabe que eu vejo depois de você, né, mano? Vou testar meu rádio pra lá Caralho, vocês estão aí atrás aí, mano Tão lerdão, hein, tio Não é a mesma moto, mano? Por que vocês estão aí atrás ainda? Pô, sabe que eu vejo aí depois de você as viaturas, mano Mano, que o melhor é por último, né, mano? Pode crer, né? A gente que se ferra, né? Eu vou até frear, tá ligado? A gente vai ir junto Mas a gente tá bosta aqui, mano Rapaz, é mais rapidão Que bem, nós vamos trocar os posicionamentos aqui De boa, de boa O cara só é um cara de moto aí, mano Nem vi esse cara aí, não Apareceu agora, tio Ó, patatira, patatira O cara quer roubar nós, ó Ó Fala aí, irmão Já perdeu já Levanta a mão aí, bora Levanta a mão logo Levanta a mão logo Vai tomar tiro Mas por que você parou aqui, irmão? Achei que era meu parceiro Achou que era seu parceiro? Nós somos seu parceiro, irmão Demorou, irmão É nóis É nóis Nem roubou o cara sua mula Você pegou só a moto, tio Ele tá ainda atrás de você, mano Ele tá ainda atrás de você Caralho Olha isso, olha isso Ixi, matou o cara Você é louco, mano A gente mandou você embora, tio Caralho Boa ideia, velho Você vai fazer essa merda mesmo? É Você vai usar, não? Boa noite aí, boa noite aí, boa noite aí, mano Boa noite aí, boa noite aí Boa noite aí, boa noite aí Mas tá de dia, caralho Acabou de... tá oito olhos, velho É que... Tira a viseira do olho aí, porra Patatinha é bua Ele rouba a moto do cara Mas não rouba o cara, velho Cadê? Quem é que tá a pé aqui? Tem um cara a pé aqui, Patatinha Tem um cara aqui Aí, irmão Aí, irmão Ô, irmão Tô amigo do seu amigo lá, tio Aê, mano Ó Você é amigo do seu amigo? Tô metendo o louco aí, porra Seu amigo tava de moto aí, não tava, não? Ó, a net branca É, mete o pé, mete o pé, mano Mete o pé, os caras tão roubando aqui, tio Mete o pé Mete o pé, caralho Ah, mete o pé, a construta da carona Sai correndo, mano Caralho Mete o pé, tio O moleque saiu correndo na direção da nossa favela Olha lá, olha lá atrás, tá vendo? Olha lá atrás Olha lá atrás Não consigo ver daqui dentro, não, mas você é burro É os caras aqui que tá perto de nós, porra Ele veio desmanchar já? Já tá desmanchando E aí E aí O amigo do cara acabou de sair correndo ali, velho Pô, louco, velho 5 turbo 5 turbo 5 turbo sua cara, moleque Vem logo, ó Meu Deus, sabe nem mentir, mano Pô, o carro só tem um turbo com VV5 Vocês estão desmanchando? É, ele tá aqui no desmanche Tá roubando o pessoal A gente tá vendo um cara aí que dá pra roubar, velho Ele tá correndo, mas eu tô fitando ele A gente vai chegar lá nele e vai roubar ele 6 partes de motor veio aqui Vai, 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 vamos pegar ele Vamos pegar ele, vamos pegar ele Ele tá lá no aeroporto, tá no aeroporto É o amigo daquele ali branquinho Vocês roubaram o cara de branco aqui, mano? Põe o cachorrinho Porra de cachorrinho, mano Eu quero pegar o cara aqui, mano Olha ele Ele tá por aqui, velho Deve tá armado, mano Deve tá armado Não tá não, não tá não Já meti o louco nele Ele tá por aqui, ele tá por aqui esperando o amigo dele Cadê esse cara, mano? Ele tava aqui, velho Porra, cadê ele, mano? Ele tava aqui, velho Olha ele, 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 ele Na frente, ele na frente Na frente, na frente Na frente Vai lá, vai lá, vai lá Calma, devagar com essa moto aí, porra Pega, 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 pega Tá aqui no desmanche Aqui, a gente tá um pouco na direita Na direita Aqui você vai ver as motos paradas aqui Opa, parceiro Pra trás de você Aí, aí, aí Vem reto Maria, Maria Vira a primeira esquerda e rouba o cara lá Você tá de arma? Aham Ah, esquerda lá Pega, pega ele lá De sem camisa e rouba ele Roubou, roubou, roubou Pegou tudo aí? Tem sinal roubado ou não? Mas o que eu quiser Esse tênis aí, mano Passa o tênis aí, mano Carate Eu falei pra você correr, né, mano? Falei que os cara tava roubando e tal E tu vai e mete essa De ficar aqui, né, velho Tênis aí, velho Tá achando que é... Tá armado aí? O que tem aqui, velho? Passa o tênis aí, mano Passa o tênis aí, mano Passa o tênis aí, bora, filho Sei nada, mano De boa, de boa Falei, perguntar se ele queria, cara Eu não perguntei se ele tinha dinheiro pra pagar Não, não, não Tira na perna aí Cadê você, Maria? Tá aqui, tá aqui O cara lá não feitilou Não, já roubou, Maria Já roubou ele Você não tá no rádio não, sua mula? Tá falando Então, vambora, vambora Já fica na radinha, vambora Vambora Barraço na VK Mano, eu lancei logo, mas só vira o quadrado, velho Aí sim, aí é carro, hein Carro de bosta Que bosta, mano Ixi, mano Patatinha, essa moto sua é uma bosta, hein, mano Essa moto ruim é do carai, velho É, não quer uma É, não quer uma Boa, aí sim Melhor que essas porcaria de carro que você compra e tudo em casa Qualquer coisa a gente troca por um fusca lá Boa Boa, boa, boa Abaixa em tudo, minha boa Batei, mano, que nem tô batendo Ah, boa Caraca, ninguém processando, mano Então, aí Deve estar umas 30 cabeças lá em cima, hein Se prepara, se prepara Vamo lá que eu quero pegar nas cabeças lá em cima Vambora, vambora, vambora Vambora Pegar nas cabeças lá em cima, velho Nossa, vamo lá de cima agora, hein Vou dar um cortezinho, vamos direto pra lá, mano Pegar nas cabeças lá em cima É, é louco, velho Vai dar ruim isso aqui, velho A gente se atrai daquele carro ali, ó Atrai daquele carro ali, tio A gente vai pegar, velho Patatito, você tá vendo o cara ali? A gente vai pegar ele, hein Mano Oh, ele tá batendo Ele tá batendo Ele tá metendo louco, ó Ele vai correr pra polícia Agora eu tô vendo Olha ele aqui, olha Eu não quero chegar muito perto, mano Mas ia dar um voz aí, tio Se não eu vou Ele vai frear, tio Olha ele aqui Calma aí, irmão Calma aí, irmão Calma aí, irmão Calma aí, irmão Não, não Ele tá querendo coisar Caraca, mano Ah, não Pneu, 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 patatito Pneu Já furei um Boa, boa, boa Furou o pneu e um já Outro pneu Se não parar, vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai tomar Calma, calma Para o carro, tio Nossa, é um filho Para o carro Desce, desce Desce Sabe que é nóis, irmão? Vai ser passado, tio Mas peraí que vocês estão meio Vocês estão em quantos? Que eu não tô Vendo vocês Estão em quantos? 88073, mano Aham Flores que tá ali no carro Vai logo, tio Como é que conhece? Você nem tá vendo? Você é idiota? Quê? É o quê? Rouba logo Rouba logo Rouba logo, mano Vai pra lá Samba o carro ali Nossa, uma vez que você para Se não você perde o carro Tá ligado, mano? E como vocês estavam Consertada no carro aqui, não? Você vai embora Consertada, irmão Você acha que eu sou mecânico? Ou sou palhaço? Ah não Você tá mentirando Mano Fura os outros dois pneus também logo Vai Dois pneus Vai Vai o outro Pronto Tá louco? O cara tá achando que é mecânico? Vambora 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 O cara achei que a gente é mecânico Velho As ideias Tinha de devolta esse cara aí Tá de brincadeira O cara tá de sacanagem Conserta meu carro O cara tá de sacanagem Conserta meu carro Ele falou Posso subir nossa amaca aí? Oxe Faz ideia, mano Cara É cada um que a gente vê, mano Ideias, velho Vambora Vambora Uma policial vim pra cá, certeza Eu tô com 9 munição Eu roubei um celular, um rádio e uma roupa E o dinheiro? Vê se roubou dinheiro aí Pode crer, pode crer Ô, Esquisito Fala Olha a fita daquele cara lá O cara maluco Depende Não, tá ligado os caras que a gente tava assaltando? Ah, mas deu foi um monte Você pegou dinheiro de alguém que te assaltou, mano? Você pegou dinheiro? Nada Pegou nada, né, mano? Tá louco, tia, não, velho Ó, passou um carrão, cê viu aí? Passou um fusca em direção à parada lá em cima, velho Vou roubar um fusca, satanagem Pô, vai roubar um fusca é a melhor coisa que tem, velho Vou voltar, velho Não, vou roubar um fusca Esses caras de fusca Escondem dinheiro, tá ligado? Eles escondem dinheiro, mano Certeza Vão atrás, vão atrás Mas é um fusca Vou roubar um fusca Não, velho Nem que deteta Nem que a gente vai atrás desse fusca Eu conheço Eles têm dinheiro, velho Vocês tão voltando no programa ou não? Tudo o cara de fusca Sim, sim Eu vou pegar esse cara do fusca É louco, arranque não, tia Olha ele aqui, olha ele aqui, olha ele aqui, olha ele aqui Eu tenho certeza Vocês vão pegar mais de um milhão com esse cara Eu devia fazer alguma merda aqui, olha lá e lá 30 milhão no mínimo Mano, eu não achei ainda Para aí, Foscal, para aí, Foscal Vocês passaram tudo? Vai meter o louco, vai meter o louco Vai meter o louco Vai perder o carro 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 Para o carro, irmão Para o carro, tio Eu acho que os caras tão fazendo central, hein, mano Vai, tio Sai do carro, mano Sai do carro Pega tudo dele aí, mano Tá metendo o louco, seu idiota Ele vai abrir o carro, mano Olha o prejuízo Olha o prejuízo Agora você vai ter que chamar mecânico para consertar Passou já Passou já Passou já Vambora, vambora Era só parar, mano Tá negado, tio Vambora Tava com 597 reais Mas que eu vi sirene, hein É polícia É polícia mesmo? Mano, achei vocês até agora, velho Tá aqui, na sua frente, porra E aí E aí E aí E aí O que é isso? Meu Deus, velho Não, eu quero saber, mano O que é que eu tenho a ver com isso? Tem polícia Vambora Vambora Se eu achar esse cara 36 vezes eu não passei esse cara Eu não posso tomar auto-feira, não Acho que ele reblocou Mano, o que é que eu tenho a ver com isso, mano? O que é que eu tenho a ver com isso, mano? Caga 340, só Vai, vamos voltar pra favela aí, mano Aparentemente aí, tá ligado? Tá tendo roubo ao banco, aí a gente é proibido de roubar, velho A gente tem que seguir a lei, tá ligado? Mesmo querendo não seguir a lei Mas o bandido vai seguir a lei, né? É o bandido mais... Nunca vi bandido que seguir a lei, mano Vamos lá, vamos voltar pra favela aí Puta que pariu, velho Mano, que subiu, não falou mais nada Caralho, vou ter que parar, guys Fiquei tendo roubo ao banco, mano O que é que eu tenho a ver com isso? Se eu tô roubando na rua, eu tenho que parar, velho Você tem 13? Porra, umas regras, velho É que dá raiva, mano Tá tipo, nossa Então, 13 menos 11? 3, na real 2 Caramba, tá acontecendo bem, mano Tá com a matemática em dia também O mais engraçado é que a gente tá aqui roubando Como é que a gente vai saber que tem um roubo ao banco, né? Vambora, vambora, vambora Vamos dar um cortezinho aqui e eu já volto com vocês aí Talvez a gente vai numa festa aí Celebrar os 80 anos aí da parada, tá ligado? Que tem que ter, mas aí não tem que ter, tá ligado? Aí a gente tem que ir lá e esperar o banco acabar agora Vocês foram salvos, mano Se não fosse roubar o banco vocês iam ser roubados agora, hein, mano Vocês foram salvos? Mas vocês estão salvos aí pela lei, né, velho A gente nem segue a lei, mas a gente vai seguir a lei agora, tá ligado? Então tem a sorte aí de sair, tá ligado, mano? Então tá agente boa Então tá agente boa Atrás de nós? Atrás de exatamente vocês Você tem certeza, mano? Absoluta Então você tá falando pra mim que tem policial atrás de nós, então? Provavelmente 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 tem ou não tem? Não tenho certeza Não tenho certeza Você não tem certeza? Então o que você falou que tá atrás de mim, então, irmão? Então Não é uma certeza Não é uma certeza, irmão? Sim É provavelmente, só Porque quando vocês passaram a polícia foi logo atrás Vaza, mano Ah, pode crer, pode crer, mano Vai, vai, adianta aí, irmão Já tô coçando o dedo aqui já, velho Adianta, irmão Quase tem, mano A polícia veio atrás de nós E nem polícia atrás de nós, porra Esses caras tão roubando, você tá ligado? É Certeza que eles tavam armados ali Eu queria que eles tivessem um tiro pra matar os dois Não Não, eles só não foram roubados porque a gente tem que seguir a lei, né, mano? Olha esses idiotas que eu soltando pipa, olha lá, olha lá, olha lá Não, tô com luvinha aqui pra soltar pipa, né, mano? Os caras idiotas soltando pipa, mano Ah, Nutella Descarrega o novelo, porra Tá deixando a raia aqui pertinho, velho Descarregar, descarregar, mano Batiza o novelo aí, mano Depois vem Ah, desbarra Batizei já duas mil jardas, já, mano Calma aí Já, sim Mas você não sabe nem o que é jardas, velho Jarda é comprimento, velho Jarda é comprimento Caralho Calma aí, ganho Já vou voltar, calma aí Caralho, mano Que porra de mão de carro é esse, velho Caralho É que eu tô acostumado a ver um carro ou dois, tem dez, velho Acho que nem vai dar ainda Já vou lá, só vou falar com os caras aqui Tá, porra Vai ter que fazer outras viagens, velho Os caras compraram bastante, velho 2046 Calma aí Vocês tão querendo ajuda pra descarregar aí, ou vocês tem mão bastante pra fazer isso? É, óbvio que você precisa de ajuda, velho Vai lá É, papo de dois mil De boa, de boa Geral tá aqui Valeu, valeu, dando a boca Vou lá em cima lá fazer sozinho, valeu, irmão Não, eu tô indo também, só tô falando com os caras aqui, velho Tô ligado, velho Caralho, velho Nossa, olha o tanto de coisa, mano A gente tem que levar, tio Meu Deus, olha o tanto de carro, guys Mano, olha o tanto de carro que tem aqui, velho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carros, velho Aí tem exatamente aqui, mil novecentos e novecentos e novecentos e quatro Caraca, velho Caraca, velho Mil novecentos e novecentos e quatro? Exatamente Ixi, só tá faltando aí, eu acho, hein Passaram da mão aí, vocês? Passaram da mão? Falando que tem mil novecentos e novecentos e quatro Não, alguém não passou o que tem na mão Eu, eu não passei, não Ai, tá difícil, hein, mano Eu não passei, vai dar mais, velho Ai, eu vou colocar aqui Dá mais esse cara metendo louco aí, mano Deixa eu te perguntar, já tinha ácido ou tava zerado? Tava zerado Mano, ainda tá faltando, velho Não, calma aí, calma aí, que os cara tava na mochila aqui, tem que pegar mais aqui Calma aí, calma aí, tem que ter o total de quanto? Tem que dar dois mil e quarenta e seis aços Duas mil e quarenta e seis tem que dar, então Ô, Escobar, pode ir atrás do Cefens, viu? Vambora Vamo fazer central Opa Opa, Escobar, opa Tá bom, bora Dois mil e vinte e nove, dois mil e vinte e nove aqui Quer ajuda aí, Escobar? Quer ajuda aí, mano? Pode ser, mano Mas é, se tá com moto alguma coisa assim Bom, eu vou emprestar minha moto pra você Tá, não entendi nada não, chega aí Eu vou ajudar também Eu vou ajudar também Opa, opa Vamo pegar refém, mano Vamo pegar refém, tio A gente vai fazer o banco central, mano Centralzinho Vai rolar Então eu vou ter que guardar a K Por que 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 eu desci, carai? Tem que guardar a K e pegar o soldo, mano Pra fazer a parada Cadê, cadê, cadê? Vou dar um cortezinho aqui A gente vai fazer essa parada então, guys Calma aí, só um segundo Carai, o cara já pegou um refém ali Calma aí, cara Calma aí, cara Esquisito, puxa Tira daí Esquisito não Bora, bora Jacaré, tira lá daí Tira ele daí Tira ele daí Chega aí, entra aí, irmão Entra aí Sobe aí Vai lá, vai no fundo Vai no fundo No fundo Mas tá, não Tira a mão da cabeça Praticamente Já logo Tira esse capacete Tira pra mim Tá com o capuz aí Tira o capacete Tira o capacete Superbond Superbond, irmão? Carai Tu só vai ficar com essa toa aí mesmo Trabalhador Nossa, também é trabalhador, mano Esse é o nosso trabalho Espera aí, ô Esquisito Que eu já volto aí Tu é o carro maior que vendedor aí Calma aí, calma aí Calma aí, olha só Quem vai ficar aqui na favela? A gente precisa pegar mais um caro, não é? Já tá indo, João Eu tô vindo aqui pra pegar o Eu tô pegando um aqui, já Ah, vocês já tão pegando outro carro? Tá pegando um? Ah, deu limbo Faz o seguinte, faz o seguinte Quem tá aí embaixo aí Sobe com um algema e um capuz, faz um favor, hein, mano Não, calma Leva pra onde, ô Esquisito Você precisa de... Calma, eu vou pegar É, e algema também Tá, tô voltando aí, já levo Demorou, demorou Não diz comigo não, senhor Eu vou de boa Então, rapaziada Rapaz, rapaz Ô rapaz Olha aqui pra mim, rapaz Levanta, levanta Levanta Se eu for preso, eu vou mandar antes Fala Nós não vai fazer nada que você não, tio Você depende da polícia, amor Vou colaborar Tá ligado, mano O negócio não é tu O negócio é a grana, mano Beleza Se a gente pegar a grana, a gente não vai pegar tu Agora se a polícia pegar nós, a gente pega tu e a polícia, tá ligado? Ou seja, porque a minha moto ficou destrancada, senhor Não tem dinheiro nem pra tirar ela, você tem 500 reais daqui Pode crer, pode crer, mano Tô ligado, tá ligado Mas assim que funciona os negócios, né, mano Refém é qualquer um, mano Por isso que o nome é Refém, tá ligado? Refém vem do Egito Grego É, eu vou passar o Mercedes E eu vou passar o Mercedes De boa, de boa Peguei já um aqui, entende? Peguei, você ficou com informação, Igor Cadê? Passa aqui, passa aqui Não conheço ninguém, não, tio Não conheço ninguém, não Eu quero que você tire esse capacete, mano Dá um... Dá um soco aí Ele não consegue mentalizar Calma aí, deixa eu tirar aqui o capacete dele Não, 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 dá soco, não Isso, irmão Calma, calma, tia João Calma Agora é o seguinte, vira de costa aí, mano Vira de costa Vamos botar uma parada na sua cabeça aí, tá ligado? Beleza Mas tá ligado que não é nada, nada demais, mano Só não quero morrer, beleza? De boa Agora baixa a mão Baixa a mão Não precisa eu gemar não Vou colaborar aí com os senhores Tem que algemar, tio Tem que algemar, tem que algemar, irmão Vou ter que ir na malandragem, tio Aí, pronto Agora é o seguinte, agora é o seguinte Segue minha voz aqui, ó Vem aqui, vira um pouquinho Vira um pouquinho, vira um pouquinho Pra trás, pra... Aí, garoto Vem reto Deve você ficar girando igual pião não, idiota Vem reto agora Vem reto, vem Vem reto Anda, anda, anda Isso, anda, anda Um pouco pra sua direita Aí, anda, anda Pra você andar, demônio Pra você ficar girando não Eu tô andando Pra direita, mano Vai pra direita Aí, anda Aí, para aí Agora você ajoelha aí, mano Toma aqui Ajoelha, tio O cara não tá ajoelhando ali, mano Aí você... Ensina ele ajoelhar ali Ensina ele ajoelhar ali Que é idiota Mentaliza e ajoelhar aí Vem cá, irmão Sobe aqui, tio Será que eu calmo aqui? Sobe aqui Aqui, onde eu tô Aqui Vou abaixar a mão pra subir, toma aí Demorou Já te foi revistado Vem aqui, idiota Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Pô, você tá tirando a minha paciência, hein, mano Vou raspar o cabelo, hein, velho Calma, calma Vou começar a fazer uns desenhos aí, tá ligado? Mais 18 no seu braço, hein? Chega pra cá Aí, fica parado Fica parado Tranquilo Tranquilo, tranquilo Vira ele pra cá e abaixa a mão dele, ó Senão ele vai ficar pedido pra virar Tá, calma Deixa eu revistar aqui que eu não sei se os caras revistou aí De boa, de boa, mano Só botar o capô Tranquilo, já perdi, já Mas quem falou que vocês ganharam, mano? Ninguém ganhou nada aqui ainda não, tio Não sei, não sei Posso me abaixar aqui, senhor? Não, vou pegar aqui Vou botar uma ogema em você Calma aí Calma aí, calma aí Calma aí Anda Aí, agora a joelha, mano Foi? Não foi, não Não foi, não Agora... Não, não, não Fica normal, tio Fica normal Pode levantar Isso, fica assim Fica assim Fica assim Fica assim Não se mexe, não Se mexer, já sabe, né, mano? Fica aí Fica aí Esse aqui é inteligente Aqui, tá ligado, tio? Fica aí Vou fingir que eu tô indo embora, tá ligado? Vamos ver se esses caras vão querer fugir, mano Vamos ver se eles vão querer fugir, se liga Tô com os refénzinhos aqui, mano Calma aí, guys Agora é o seguinte Vou dar um corte Quando a gente for direto pro banco eu volto com vocês, aí, mano Lógico, eu nunca faço isso na vida real É só um game, né, mano? É uma brincadeira Todo mundo ali sabe que é uma brincadeira, tá ligado? Nunca faço na vida real, mano De boa, de boa Jamais, jamais Vambora, vambora 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 pra roubar esse banco Alô! Vai, gente, pra caralho Segunda direita Tudo bem? Segunda direita Tá de boa Vambora 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 Caralho, que bagulho lindo, hein, mané Ok, reto não, mano Direto pra ir mais rápido Vambora, então Vambora, então Vai, vamos reto, vamos reto Vai parar esses carros aqui, não, mano Você acha que é uma viatura? Qualquer coisa Suja a gente não é rápido, hein Vambora, tio Devagar aí, Mercedes Vai olhando pra trás aí, pô Vai procurar Tô olhando aqui, tô tirando o pé, pá Um pouquinho devagar aí que o carro ali é tão rápido, velho Aí, os caras tão aqui atrás aqui com o carrão ali, fi Aquele carro ali é sinistro, hein, mano Cê é louco, tio Deixa eu pegar o Leap, viu, mano Que agora estamos em 8 Se quiser voltar aí Ô, deixa eu voltar porque eu tô sem arma, velho Vai lá, vai lá, vai lá Vambora, vambora Vambora, vambora Mano, tem que ser rápido, velho Voltando, tô voltando, calma E os carros, vai deixar onde, mano? O cara passou direto no banco, né Na frente, na frente, na frente Vai, 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 vai Vambora Leap, se prepara, pega uma K pra mim já também Deixar o carrinho aqui na frente já Tô Leap Uhum Nossa Não, 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 aí que tá, eu não bati em nada, velho Duas na Mercedes na direita e o militar no meio, viu Peraí que eu vou deixar esse poche Peraí, dá licença aí que eu vou quebrar o poche Peraí, dá licença aí que eu vou quebrar o poche Porra, esse poche ia cair na minha cabeça, velho Vambora, roubaram, vambora Deixa o... deixa o... deixa o... deixa eu tirar os reféns Deixa eu tirar os reféns Deixa o Esquisito roubando e o... deixa eu roubar que eu nunca roubei não, por favor Eu nunca roubei não Deixa o Escobar, mano, quem sabe já Não pode errar, mano, se não saber não tem como não, velho Eu não quero hackear não, só quero roubar Vai nesse já Calma aí, viável, nem chegou tudo Meu Deus, hein Tira Ai, você falou pra iniciar, mano Eu vi a voz de alguém falando pra iniciar aí, mano É, mano, é pra não dar pior, mano Dá pra chegar, fica tranquilo que eu tô voltando já Vai, vai, só tira os reféns, tem que tirar os reféns, mano Não consigo Saiu um aqui, velho Caralho, mano Vai lá pra dentro do banco, dentro do banco Vai, 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 você tá vendo Vai Vai Calma aí, cidadão, vou tirar os gemas sem ficar aí do meio, ok? E aí, já puxei a guerra aqui que eu falo Tranquilo, pronto, eu subi Vai lá, irmão, fica lá dentro Vai lá dentro lá, irmão Aí, caralho Agora eu vou botar os gemas e vocês aí dentro do novo, velho Dá uma desapertadinha aqui, né Mas quem falou que é pra ele vir, mano? Não tem vaga, não Não dá, não, tio Entra aqui no buraco, irmão Aí, agora você vai ficar aí, tá moral? Não, não, pode ficar com a Kay Sem, você meteu, louco Senão vocês saem de boa aqui, tá ligado? Eu não vou sair com você Tranquilão, tranquilão De boa, de boa Fica esperto aí que tem gente olhando vocês, hein Tá, vocês já tão roubando lá embaixo? Eles já tão roubando aqui, mano Falei que ia roubar, velho De fato, a gente ajuda aí, mano Só pegar Pega aí, pega aí Pega aí, pega aí Deixa eu pegar aqui Vô lá, guys Deixa eu ajudar aqui, mano Vou botar o dinheiro aqui dentro, tio Eu vou roubar, tio Tio, nossa, velho. A gente já pegamos dinheiro nesse central, velho. Vambora, vambora. Só colocando aqui os malotezinhos. Os caras vão querer devolver os tempos. Pô, Deus, mas a gente pegar furadeira lá em cima, é lá? Ah, eu vou pegar lá, vou pegar lá. Calma aí, então. Tá onde? Não, vai buscar a jacatada e jogada logo. Tá, pega lá, pega lá. Traz três lá logo. Já vou buscar aqui, já vou trazer as acais. Pega lá, pega tudo que tiver aí. Aham, aham. Vou botando aqui, vou botando. Caralho, gente, tem muito dinheiro aqui, tio. A gente já pegando aqui, mano. A pegar pra botar tudo dentro da mochilinha, mano. E os caras já estão lá em cima, já negociando com a polícia já, mano. Agora, ó, vou focar um pouquinho aqui embaixo também, velho. Se não ficar só lá em cima, você é louco. Eu fico doido lá. Você trouxe aí pra mim? Ô, Cisito. Hã? Se você tiver aqui fora da... Calma, vem aí, rapaziada. Calma, vem aí, rapaziada. Calma, vem aí. Cadê? 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 Me passou um aqui. Pode ser... Ô, Escobar, você que já roubou aqui. Pode ser qualquer um desses locais aqui? Aí, alguém já... Pode, aqui lá. Alguém tirou um... Um prototinho. De boa, de boa, pegar aqui. Deixa eu roubar. Ah, com a furadeira? Isso, isso. Com a furadeira aqui, ó. Fiquei, cheguei. Tá com a furadeira já aí? Ah, porra. Britadeira não, é furadeira. É a furadeira. Aonde, aonde? Tá aqui, aonde? Onde que eu roubo? Não, já tô já. Vem aqui, ó. Deixa eu ver. Pera aí, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui, 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 ó. Aí, achou. Cuidado pra não estourar a furadeira. Deus, patatira. Aê, caralho. Eu tô vigiando os... Que porra é essa? Quem, mano? Aí, patatira. Como é que faz? Verde uma. Nossa, mano. Olha lá. Agora que eu tô vendo, velho. Você tá pra cima aí? Eu tenho que ir avançando um pouquinho, pouquinho, mano. Tá vendo a furadeira? Tô vendo. Tá vermelha. Não dá pra não estourar. Cuidado não. Ah, ó. Tem que recuar um pouco. Ah, tá. Tem um bagunço e mais um e vai ter que sair. Então... Tem oito peito. Tá, tá indo, pode. Devagar. Nossa, tem que ir devagar aqui. Antes que dar ruim. A gente tá em doze, cara. Aê, ele tá quase terminando aqui, mano. Tô na metade aqui, hein. Demora, demora. Caralho, essa furadeira... Eu tô com medo de quebrar aqui, velho. Vai, vai. Eu tô indo, eu tô indo. Tá me enrola. Uau, que massa isso aqui, velho. Não tinha feito ainda antes, não, velho. Olha só que massa. Furando ali embaixo, ali na direita, velho. Ó. E quando vai ficando vermelho, é porque ele vai querer quebrar, ó. Eu pego e recuo um pouco. Tá ligado? E vou avançando, ó. Recuo um pouquinho. Agora eu vou conseguir roubar. Não é só quebrar o todo, não, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. Tô conseguindo já, aqui. Caralho, vai ficar aqui, né? Ó, furei os quatro aqui, ó. É até o finalzinho mesmo, né? É, até o final. Aí ele vai sair... Aí, ó. É zerado. Calma, mano. Eu quero quebrar a parada. Tá dando certo aí, Ana? Abriu o copo. Tá dando, tá dando aqui, tio. Nossa, que massa, mas isso aqui. Aê, caralho. Consegui pegar 28 mil aqui, filho. Quanto você tem que tirar o total aí? 28.559. O quê? Cadê tem mais aqui? Ô, paizão. Tá abrindo o GoPro. Tem mais lá em cima? Tem mais lá em cima? Daquela, dessa parada? Não, não. Não, acho que é só aqui. Oxe, hein, ô, Escobar. Só dá pra abrir uma vez? Não. Pergunta se alguém tá lá em cima com a furadeira. Alguém tá com a furadeira aí? Alguém tá com a furadeira em cima? Não, não, não. Tô indo, tô indo, tô indo. Precisando de furadeira, velho. Deixa eu pegar, deixa eu pegar as furadeira lá, velho. Nossa, que massa aquilo ali, velho. Aê, tá aí? Tô aqui, tá aqui. Passa aí, passa duas aí, se der. É, pra ter isso aí. Alguém tá com a... Ah, dá de boa. Você quer uma aqui, mano? Então é só... Tá com o Esquisito. Não, tem zero aí. Mas o Esquisito tá lá embaixo. É o que que é que vocês estão querendo aí? Algema. Algema tá comigo aqui, nos caras. Quer que tira? É, não vai precisar. Comigo aí. Tá, tá, vou te passar. Cadê você? É, vem aqui. Eu acho que eu tenho que tirar depois de passar, calma aí. Deixa eu tirar aqui. Algema eles ali, por favor? Fala alguma coisa aí. Você meteu louco aí, vocês dois. Não, 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 não. Nunca. Será que o levante dá pra ficar mais fácil? Pode ficar em pé, pode ficar em pé. Aí. Vamos furar lá, tio. Tem que furar lá, mano. Vamos furar mais parada, velho. Eu gostei dessa parada aqui, velho. Caralho, velho. Vou furar é mais aqui, tio. Essa porra aqui, mano. Cadê, 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 cadê? Furadeira aqui, aqui, ó. Vambora, vambora. Vambora, hein. Vamos furar, mano. Vamos furar aqui. Vamos quebrar. Vamos lá. Recou um pouquinho, tá. De boa. Recou um pouco. Mano, eu gostei demais desse sistema aqui, velho. De boa, velho. Caralho, fica meio realista, né, velho. Essa parada de ter que esfriar a broca, tá ligado, velho? Vem, recuo. Tá de boa. Recou um pouco, nossa, velho. De boa, de boa. Agora eu tô pegando a manha, guys. Tô pegando a manha. Vou furar rápido isso aqui, tio. Sem erro, sem erro, sem erro, sem erro, mano. Sem erro. Eita a pomo aí, velho. Calma aí, calma aí, que eu tenho que eliminar aqui. Eu te passo já. Bora, bora. Pode ter erro aqui não, guys. Aqui é dinheiro, tio. É dinheiro, mano. Se der erro aqui, depois eu vou ser cobrado, velho. Já foi o terceiro, já. Bora, bora finalzinho, 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 finalzinho. Eu não quero quebrar, velho. Bora. Ai, desgrama. Finalzinho. Aí, ó. Pronto. Ai, peguei mais aqui. Calma aí, eu te passo a outra. Então, ó. Faz as paradas aí, tio. Vou fazer mais um aqui. Tá corto aí também? Tô corto, tô corto. Vou ter que ver o local aqui. Cara, é só aqui fora, mano. Acho que acabou. Ah, já acabou já, tio? Ô, louco, ô, louco. Agora que eu tava gostando, já acabou os que dava pra fazer, velho. Tá uma furadeira do caralho aí que eu não tô entendendo. Aí a serra, é pra quê? A serra é pra estourar isso aqui, ó. Cadê? Ah, tá. Já tava aberto já, né? É, gente. Chegou aí e tava aberto. Nossa, alguém já fez nosso trabalho. Safe do safe, hein, tio. Vambora, tio. Tá, é agora a parada é o dinheiro ali. Tem que pegar esse dinheiro todo aí, velho. Deixa que essa, depois a gente vai... Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegando aqui, mano. Não tem mais não, acabou já, fô. Caralho. Tá. Vamos pegar aqui, tio, eu tô vendo aqui, velho. Toma aqui, toma aqui, ó. Não, pode ficar aqui. Vou botar, vou botar mais aqui, galera. Agora é o seguinte. Agora a gente vai ter que negociar pra sair, tá ligado? Vamos pegar toda a grana aqui. Não entendeu nada não, tio, eu quero saber do dinheiro aqui, mano. Como é que tá roubando isso aí, rapaziada? Acabou aqui já, praticamente. Esse dinheiro é fictício, velho? Então toma aqui o que eu peguei, toma aqui. Tá, não, dá ilisão, ilisão. Toma aqui, toma aqui. Exatamente, exatamente. Exatamente. Visão, visão. 52 mil, tô só proco, hein. Né, peguei dois negócios ali, pô. Dois caixinhas ali. Caralho, visão do dinheiro aí. Visão da boca, pô. Visão, visão. Então, velho, a nossa parte a gente já fez aqui embaixo já, mano. Nossa parte tá pronta. 52 mil, né, pegou. Dinheiro tá escasso aqui, mano. Até o banco tá fora. Vambora, vambora, vambora. Deixa os caras negociar lá, velho. Vocês tão querendo água, comida, alguma coisa aí? Não, não, senhor. Tô tranquilo. Tá tranquilo mesmo? Tá de boa? Minha tá bom aí, pai. Que que é? Só em Narnia mesmo que tá publicando. É, então. A gente vai tentar dar uma agilizada aí, tá ligado? Vossa parte já tá feita, mano. É mais a polícia mesmo, tá ligado? Não, é mais a polícia mesmo que... Não, não. Tranquilo, tranquilo. De boa, de boa. De nada. Como é que tá aí? Como é que tá aí? Os caras já estão aí já? Então, escutei um barulho de uns carros aí chegando. Pode crer. Daqui a pouco entra alguém aí pra conversar, mano. Tem que conversar, senão... Porra, senão... Chegou aí, pô. Polícia? Acho que o cara falou que ouviu uns carros ali até agora. Não dá nada. Então, foi apoiar a proteção aí, tio. Os carros... É, tá o outro. Ah, o idiota. Em vez de tá fazendo uma dancada, tá dançando igual o idiota aqui. Caralho, bicho de vento. Eu tô aqui no banco sem troca com tanta pessoa. Ó, onde passa, tem gente. Caralho, tá doido que todos no lugar tem um. Tá um barulho de britadeira aqui dos caras, velho. É, velho, eu não entendi essa britadeira, mano. É, tá isso, mano. Quantos tem na P2 aí? O Calop e o Gavê? Não, é o só. Caralho, tá cheio de gente, guys. Muita gente no banco, velho. Fica na P2 aqui também, ô, escutei. Qual que cê quer? A P2 aqui. Onde cê é isso? Segunda porta, na secundária aqui. Aperta a 2 aqui, velho. A doida, para de trás. Sabendo que sabe. Tá sabendo que sabe é... Sou banqueiro não, cara. Não sabe, né? O policial de britadeira tá rosto, velho. Porra, velho. E foi o Feliz que botou essa merda ali embaixo? Quem tá lá ainda com a britadeira? Ninguém, pô. Ninguém, ninguém. A britadeira deu a louca, tá lá. Deixa a britadeira lá, tchau. Vocês não desligaram, né? Limbo rodinha aí, fazendo favor. Agora é a negociação, guys. Vamos esperar a negociação aí. Eu já volto com vocês, mano. Vou dar aquele cortezinho para não ficar aqui parado igual um idiota aqui falando. E olhando para esse quadro aqui de Getúlio Vargas, tá ligado? Isso aqui é a época de Cabral. Vocês estão vendo, né, velho? A bandeira dos Estados Unidos. Eu lembro aqui daquela guerra dos pião, tá ligado? Na disputa de Bélgica e Hungria. E aí os caras tinham esses barquinhos aí, mano, tá ligado? Ali no mar, vocês estão vendo ali aquelas paradas ali. É canoa, mano. Cheio de canoa os caras dentro. Aí os Estados Unidos iam tomar o Brasil. Aí os índios foram lá, mano. Meteu o louco de canoa, velho. E afundou um monte de barco, olha lá, velho. Aí esse banco aqui, tá ligado? O Brasil representou, velho. Então isso aí é a história do nosso país, demorou, velho? Vou dar um corte aqui e já volto. Chegou o cara, chegou o cara. Eu vou parir pra ele e vou repetir novamente. Eu tô te dando esse refém de graça como uma garantia pro senhor. Que você tenha uma confiança comigo. Por isso mesmo eu vou pedir que você tenha uma confiança comigo. Entendeu? Que eu posso... Vou ligar um palhaço. Fica fundir aqui. Que você tenha confiança comigo. Entendeu? No outro ali. Não. Calma, boiei, boiei, boiei. Ah, que desabitado, né? Não vai entender, né? Que aquele outro ali é pra... É pra você confiar. Eu perdi, mas deu pra entender. Dá pra entender, dá pra entender. Ele entendeu. Ele é inteligente, irmão. Entendi. Tá, mas então... Vocês querem me entregar esse refém só então pra eu tirar ele como se fosse agora, entendeu? É, praticamente agora, entendeu? Praticamente agora. É. Tá certo, tá certo. E só bom ter uma reuniãozinha ali com a rapaziada pra gente decidir os esquemas da fuga. E aí, consequentemente, logo depois, nós estamos liberando. Depois a gente vai, junta... Que beleza. Falta o cara que a gente vai dar fuga. Obviamente. Reúne, pega ali o outro refém ali, se ajeita, entendeu? E, consequentemente, vamos que vamos. Entendeu? Tomara que não tenha trocação aí, sua polícia. Achei uma boa olhar os carros aí também. A gente tá sendo gente boa aí, dando o cara... Consequentemente, isso aí a gente vai ter nas conversas. Depois eu vou, obviamente, até olhar. Só olhar os carrinhos ali, rapidinho, papo, tá ligado? E já se resolveu. Tá certo. Não, pode ficar tranquilo que eu asseguro pra vocês que eu não autorizei nenhum disparo. Ninguém tem nem a hora apontada aqui pra vocês. Espero. Pode crer, pode crer. Não, aqui é realmente, aqui não vai ter como, né? Putz, você tá dentro do banco central. Mas ali fora, tudo deu pra entender. Tomara que lá fora também não tenha. O único objetivo... Pra mim, eu não tô vendo a arma de vocês. Pra mim, eu não tô vendo nada. Pra mim, o único objetivo é os dois aqui. Eu só preciso deles dois tranquilos lá fora. Jatamente. Tranquilo, tranquilo. Então, eu vou ali reunir com o rapaziada e já te chamo. Tranquilo? Tá, eu vou lá fora. Que isso, mano? Parece um monte de formiga, velho. Só mira pra mim. Aí, pronto. 3, 2, 1, 1, 1. Aê, bela foto, bela foto. É, um selo diferente, a cabeça de ovo. Caralho, tô de gente roubando um banco, mano. É, junto com vocês. Bora, bora. Bora, bora. Boa, bora, bora. Peraí, peraí. 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 Peraí, 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 peraí. A minha é a última da esquerda ali, já. Tá, a minha é a do meio, então, a da direita, e a do calopo é a do meio, vai esquerda. Ô, rapaziada, vamos fazer uma oração aí. Fechou? Calopo é a mesma. Peraí, peraí, peraí. Fechou. Irmão, irmão, começa uma rima entre os dois. Vai, 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 arrima, arrima. Vai, vai, de azul. Puxa a rima pro de vermelho. Vai, vai. Vai, vai. Não, não, sem bit. Vai, 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 vai ele. Sou eu que comeu assunto. Vai, vai, rápido, rápido, rápido. Então, ó, eu vou mandar o papo reto como eu proceder. O camisa vermelha, esse número na tais costas é número de otário. Tá fazendo apologia ao presidente Bolsonaro. Ô, louco! Caralho, meu! Já acabou, Johnny. Não, vai vermelho agora, vai vermelho. Vai vermelho, pô. Vai vermelho, vai. Tá acabou, Jessica? É camisa do Bolsonaro. Eu mando na sessão. Você caiu de boca na cabeça do cistão. Eee, coronhada, coronhada. Os dois estão aqui. Pô, não, pera aí. Tá aqui, recuadando o cara, pô. Eles estão rezando com o refém. Eles estão conversando, a gente tem que conversar. Você vai na ideia. Deixa os caras aí, tio. Não se espalha, pô, mano. Não fica todo mundo aqui, não. Se espalha, é. Posição, rapaziada. Posição, exatamente. Esse cara é muito burro, mano. Céu deus. Mano, esses caras invadidos, mano. Nesses caras matam tudo. Céu, louco, tio. Já dá pressão de novo. Vai livrar e todos de preto do mal. Amém. É isso aí, mano. Boa, boa, cara. Boa, caralho, velho. Ele foi humilhado ali no duelo, mas tá de boa, velho. O cara não meteu a deusão, não. Rapaziada, presta atenção. Não deu. Pode falar. Presta atenção. A águia tá muito em cima. Tranquilo, ele agora pouco tá em cima do banco central. Eu quero voltar pra água pra vender metro paradinha. Quero que todo mundo atenda onde passa. Não é porque não é isso que vocês não vão ver ninguém que vocês não possam ver depois, certo? Vem refém, vem refém. Vem refém. Coralzinho, igual o combinado aí. Se eu vier um tiro aí, mano, se alguém tiver mirando em nós, quando nós tiver saindo, eu vou focar todo mundo aqui, tá ligado? Ô, senhor, toma cuidado com a minha vida, senhor. Não quero morrer, não. Pode continuar. Mas só vou passar a informação aqui pro pessoal, então tá? Deixa ele vir embora, senhor. Não atira, não. Eu quero viver, senhor. Isso aí. Novo refém. O refém sabe o que fala. O refém está bem aqui. Direto da fronte. Calma aí que meu rádio não tá pegando, às vezes. É a rádio dos apps e apps, né? É isso aí, Doutor. Prefeitura tá difícil, hein? Começa a roubar também, pô. Visão, visão. Visão, visão. Meu rádio não tá pegando. Falar pra você. Eu tentei falar aqui, meu rádio não pegou, cara. Vocês não... Vai, Limpone, fala aí. Um minuto pra você ir lá. Eu tô no silêncio, tá bom? Eu sou a Bete. Esse refém vai com nós até o inferno. Ele vai no meu carro, mano. Eu não vou deixar, não. Seguinte, vocês não podem facilitar pra mim deixar o refém aqui um pouco na entrada? Não precisa nem ser aqui na frente, mas tipo, vocês barcam ele, manda ele descer. Ah, velho, eu não quero ouvir essas piadas, não, velho. Continua aí, continua aí. É porque assim, né? Vá pra porra, irmão. Tá me tirando esse cara, velho. Vão ter vontade de dar um tiro no olho dele, velho. Ele vai ficar ali, ele vai ficar tipo aqui na porta, levantado. Precisa atenção, viu, de repente. Ele vai ficar levantado aqui na porta. A gente, todo mundo entrando aqui, a gente acaba, às vezes, se perdendo, sabe, de porta em porta. Tá certo. Entrando, todo mundo, saindo, ele pode ir ali na viatura, ali na direita, e já pegar ela. O que é isso, porra? Agora, só falar um adendo com o senhor aqui, eu posso falar um pouco mais longe? Desculpa aí, pessoal, mas é só com o pessoal aqui rapidinho. Vai lá, vai lá, vai lá. Só fica incente, velho, helicóptero, o refém morre, hein. Só ficar certeza disso aí, doutor. Tô com a irmã do refém aqui também, mano. Porra, ele tá liberando o passo pro cara, hein, mano. Tá me tirando isso aí, hein. Porra! O negócio tá simples, mano. Ele bota esse cara aí dentro do carro e some. Joga esse cara dentro de um trem aí, que ele volta pra cidade, porra. É o seguinte, fêmea. Fêmea não, refém, vou falar com você, filha. Só quero dois bagulho que você me responda. Você tem família? Tenho. Queremos essa noção? Vamos. Cala a boca pra ter que... Refém, 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 olha aqui pra mim, olha aqui pra mim, olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. A parada é o seguinte, a gente sabe onde você mora e mora sua família. Quando a gente for mandar você ir pra direita, você vai com o braço aberto pra cima e você vai ficar correndo na direção do policial pra ele não atirar, tá ligado? Pra botar seu corpo na frente. Ele não vai atirar em você, tá ligado? Quer ser refém. Tá me entendendo? Você vai ficar na frente dele pra ele não atirar, mano. Se a gente ouvir tiro, a gente vai te procurar e vai te caçar, tá ouvindo? Eu tô cheio de ótimo. Ah, mas aí é a palavra do policial, não tenho nada a ver com isso não. Bom, irmão, você vai fazer isso aí. Você vai correndo na direção dos caras e não vai deixar eles atirar. Fica na frente. Se possível, você vai direto no carro do PM e já rouba o carro dele, mano. Você rouba o carro da PM e vaza, passa por cima deles, mano. Vamos lá. Pode vir todo mundo aqui pra fora, já entra nas minhas vezes, por favor. Com calma, com calma. Você vai meter o louco aí, policial. Fica aí. Cuidado. Sucesso, tranquilo, tranquilo. Cuidado que eu tô aqui, seu. Cuidado com o Insurge. Traz o seu Mercês, mano. Ô, senhor, não traz o seu Mercês, mano. Essa aqui é a... Vai, entra. Entra, entra. Entra no Insurge também, entra no Insurge também. Entra no Insurge também. Bota o cinto, bota o cinto, bota o cinto. Faltam um aqui, falta um aqui, se quiser. Insurge. Entra no Insurge também, mano. Ô, tá no meu lugar, velho. Ô, não vai entrar, mano. Bora, vai. Vete o louco, não. Pô, pelo amor de Deus, faz aí, mano. Vem mil graus, vem mil graus, não conversa, mil graus. Deram o tiro no K. Deram o tiro no K. Deram o tiro no P1 no K. Ô, L, ô, L. Se não fosse blindado, pariu. Ô, L, ô, L, ô, L. Vambora, vambora. Isso, mano. Porra, velho, você não precisa me dar uma fuma, mano. Calma, que eu vou encontrar eles ali. Se essa merda não fosse blindado... Vai pro túnel, relaxa. Vai pro túnel. Vambora, vambora, tio. Ô, mano, vem pra cima de mim. Esqueci. A polícia, a polícia ali, você viu, né? Uhum. Ih, rapaz. Ô, 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 ô. Ô, águia, ô, águia. Ô, isso é de pifuma. Meu Deus. Meu Deus, isso vai dar ruim. Só desce e troca. Calma, calma. Vou deixar vocês aqui na frente. Vai, vai, vai. Aqui, 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 aqui. Calma. Vai, 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 vai. Trocação, trocação. Desce, desce, desce. Vai pra dentro, vai pra dentro do túnel. Desce aqui, desce aqui, desce aqui, 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 aqui. Saiu. Um noel, bateu um noel. Ah, deu um no túnel, deu um no túnel. Vamos, 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 vamos. Ninguém sabe onde tá esse túnel, não, fi. Já era. Vambora, vamos correr, vamos correr, vamos correr. Eu sei onde que é o túnel, mano, mas não dá. Você viu tanto de polícia? A gente tem que ajudar eles, mano. Mas ele falou pra gente ir pro túnel, caralho. Aqui dá também. Fui que é a pé. Toma aqui, toma aqui. Mercedes da direita tá tranquilo. Tamo no túnel. Felizmente a gente tá indo no túnel, mas tá a pé, tá? Tô no túnel, tô no túnel. Acho que deu ruim, acho que deu ruim pra ele. Pô, eu tô aqui pro dinheiro, tio. Tá onde? O principal, cadê? Cadê? Formação, tá conseguindo fugir? Nossa, mano, olha o tiroteio. Isso aí. Pô, tio, pelo amor de Deus, mano. Derrubei o velho, derrubei o velho. Mano, ele falou pra gente ir pro túnel, não tá indo pro túnel. Tá bom, mano, tá com dinheiro, tio. Ué? A gente tá sem carro, mano. Entrando no túnel, que eu tô esperando vocês irem na entrada do túnel rápido. Ok, mano. Não volta, vai ter policial aqui, eu tô falando, hein. Vai, 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 vai. Vai querer confrontar, então pô, mano. Vou pegar o carro. Talvez o policial não tá ali, tá ligado? Talvez a gente conseguiu deixar ele vazar mais pra frente. Bora, bora. Cadê vocês na entrada do túnel? Tamo sumindo, tamo sumindo. Calma. Ó, foi no túnel, some. Pode ir embora. A gente pode ir embora, quem tá no túnel? Vai ter jeito não, pode ir. Ensure a gente já caiu. Levei dois aqui, né? Vamos subir pra trocar. Calma, calma, calma. Tamo subindo pra trocar, calma. Tá ligado, tio? Mano, essa é a negociação, mano. Não faz sentido, velho. Se a gente Deus quiser, é isso. Tô subindo pra trocar. Morrer, velho. Alô, quem dos nossos morreu? Calma, acho que o ensurou a gente caiu. Mano, o paizão já caiu. Tá aqui, calma. Calma, calma, calma. Vai numa, não vai de um aberto não, não vai de um aberto não. Calma. A gente tem carro, vamos pegar o carro aqui. Ó, tem um cara correndo ali. Ó, do outro lado, do outro lado. Tem um cara correndo. Cadê o carro, cadê o carro? Dos nossos, dos nossos, dos nossos, calma. PS, PS, do outro lado, não? Dos nossos, de mochila dos nossos. Tô no ague, hein? Eu tô do ague. Eu vou passar por cima, vou falar. Ó, vai de um lado, vai de um lado. Entra, Maria, entra, Maria, entra, Maria. Derrubamos um, derrubamos um. Vai de um, vai de um, vai de um. Ali é dos nossos, ali é dos nossos, na frente aí. Terra embaixo, vai terra embaixo. É, na loja, na loja de roupa, na loja de roupa. Ó, os caras estão aí, os caras estão aí. Leque. Que era eu aí, Leque. Alguém tava de roupa, tá ficando de roupa. Fica de boa, fica de boa, fica de boa. Opa, você morreu. A gente consegue sair. Calma aí, que a gente tá dando voto pra tentar ajudar aí, calma. Mano, isso... Tem um cara no ensuxo. Porra, velho, como a gente ia fazer isso? Peguei uma B2R, ô. Será que a gente consegue pegar aquele pessoal lá? Mano, eu acho que consegue. Se ir por aqui, por trás, consegue. Por aqui de novo, aqui? Aham. Vai, vai. Eu subi devagarinho, tá ligado? Porra, essa negociação foi a mais burra que eu já vi na minha vida, velho. Dá um refém na porta da parada, velho. Manda logo, eu falo aonde tá. Não, é óbvio que ia ter águia. Os caras tão lá na loja de roupa, mano. Vocês conseguem entrar no túnel? A qual loja de roupa? Aquela que tá o carro do... 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 É PS, vai por aí, vai por aí. Vira a esquerda aí. E vai reto isso. É melhor a gente ir pro túnel, velho. Mano, os caras tão sem carro. Ó, a polícia. A bata de frente. A gente tá sem pistola, tá ligado? Não dá pra tirar ainda do carro. Não, mas desce pra qualquer coisa, se eles vêm, desce pra trocar. Já tirou o cinto, gente. O que vão fazer? O que não vão fazer? Alba, meteu o pé? É que eu não tô entendendo, mano. É isso que eu tô falando. Quem tem que dar calma? Quem é que tá com o dinheiro? O Escobar, o Escobar morreu, acho. O Escobar caiu, mano. Tem que lutear o dinheiro. A gente vai ter que ir lá no Escobar. Acho que é melhor a gente acabar com o Escobar. Ó, pé a minha na direita. Pé a minha na direita. Calma, calma. Ó, já tirei o cinto. Tá, calma, calma. Só tem que falar aonde. Tem que ter no loja, bagunçado? Eu acho que tem. Tá, vai lá atrás. Eu acho que tem no Escobar ali. Sobe por aí, sobe por aí. Eu tomei muito tiro dele ali. Vai dar ruim se ficar a pé por aqui. A gente tem que ter pelo menos que ficar alguém dentro do carro. Mano, se isso daqui não tivesse blindado, você tivesse tomado, você viu? Na saída do banco. Quero meter uma balinha, sabe? Calma, calma. Vamos tentar pegar um lugar estratégico desses caras. Pegar pelas costas. Rapaziada. Ponto sim. Calma, calma. Alguém é o comando mais alto aí. Dá carro pra nós. Mano, vai ter que pegar o dinheiro, mano. O dinheiro caiu, velho. Alguém sabe aonde a localização? No Insurge. Tá no Insurge. Quero no Insurge. Porra, lá tem dois policial. Vai ser osso, velho. Tem um PRF lá ainda, velho. Tá, porra. Rapaziada, eu e o Alec, a gente... Até em cima, vem até em cima. Não sei onde tá, mano. Onde que tá o Insurge? Onde ele caiu? Tá aquela loja de roupa aqui em cima. Isso, isso, isso. Para aí. Deixa eu ver. Ó, o Insurge tá ali, ó. Tá, eu tô ligado. Mano, acho que se você parar, cara... Senão você pode tomar nas costas aqui. Ó, tem dois aqui mortos, ó. A loja de roupa, você tá falando, é perto do Vanilla? Eu não sei, eu vi que uma era mulher. Mandou o número da loja aí. Porque tinha um cabelinho, tá ligado? Consegui ver o que ela é dele. É, ok, entra aí. Eu acho que tem dois dentro da loja de roupa de frente. Tu cuida o Insurge, isso ali. Estão dentro da loja, estão dentro da loja. Acho que eles estão dentro da loja, velho. Como é que a gente vai fazer isso? Pegar a parada dele? Mano, se ele está lá... Mano, eu não sei, mas eu posso... Cadê vocês? Vocês estão no mesmo lugar daquela hora? Eu tô aqui no meio aqui. Mano, qualquer coisa, se ele tiver certeza lá... Posso cair a qualquer momento. A gente vai passar de carro, vê se você vai ver. De carro também. Você viu alguma coisa lá dentro? Vim, vim, vim. Não, não. Não vi nada. Então, olha... É ali atrás, eu tô vendo o Insurge. É atrás. Não tem loot de APM, não, né? Não, não. Não, não. Vocês estão a pé? Você que tá a pé aí, correndo? Na loja de água? Eu sei, eu sei, eu sei. Tá, tá. Lá em cima ali, ó. Daquela loja pode ter gente, ó. Ali dentro, ali, ó. Mano, só desce que tem que pegar o dinheiro. Calma, 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 calma. Esquisito, esquisito. Vocês querem que conseguem parar o carro ali onde eles estão ali, não? Esse Insurge que quebrou, né? Quebrou, quebrou. Tem atrás, tem atrás. Rapaziada. Dá pra não se pegar, dá pra não se pegar. Aham, dá pra não se pegar. Eu não vi, eu não vi. Ah, onde que tá o escado? Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Tá em cima, na rua de cima. Sobe, escada, escada, escada aí, sua direita. Tá aí uma VTR parada aqui, mano. Eu não consegui o funcionamento, o funcionamento. Tem um, só falta um, acho. Eu não sei. Calma. Eu vou tentar te dar proteção, se eles atirem. Tem uma, tem uma, falta outra, falta outra. Tô olhando a loja. VTR aqui andando é nóis. Não atira. Opa, opa, tem uma. Carai, que pesadelo, velho. Nossa senhora, que pesadelo que eu tive agora, mano. Você é louco, mano. Nossa, guys. Eu tô tendo muito pesadelo, mano. Você viu essa agora, tio? Mas de banco, perder banco, eu nunca perdi banco, carai. Carai, mas ainda bem, acordei de noite ainda, velho. O sono do caramba, velho. Você é louco, velho. Se aquilo ali fosse verdade, mano. Se esse roubo fosse de verdade, mano, eu ia estar muito puto agora, velho. Quem é que deixa o refém na porta do banco, mano? Leva que coisa da minha cabeça, tá ligado? Minha cabeça fica assim, ó. Vamos fazer uma parada. Que ele vai ficar puto, tá ligado, mano? Aí eu pego e acordo, mano. Só que aquilo ali não tem como acontecer, não, tá ligado? Tem um helicóptero em cima de nós e o cara deixar o refém na porta, velho. É lógico que os caras vão meter bala em nós, velho. Mas vamos lá, velho. Isso é pesadelo. Eu vou tentar tomar um remédio. Deixa eu ver se tem remédio aqui pra dormir, velho, de novo. Fica meio forte. Vou tomar um remédio. Tem algum remédio, velho? Tem conhaque, mano. Vai ser conhaque mesmo, gente. Eu nem sabia, mano. Cadê conhaque? Pronto, pronto. Vou tomar aqui uma parada aqui e ver se na moral, velho, consigo dormir de novo, velho. Porque esse pesadelo aí não dá, não. Agora eu vou apagar, velho. Agora eu vou apagar pra acordar no outro dia, tá ligado? Então é o seguinte. Já deixa aquele like e se inscreve no canal. Ativa o sininho. Tá ligado? E vamos ver, mano. Porque esse sonho, tá ligado, velho? Esse sonho foi pesado demais, mano. Deixa eu ver se eu consigo dormir agora. Deixa eu ver, deixa eu ver, mano. Acho que agora eu consigo dormir. Terminei de beber aqui, velho. Tá, guys. Eu vou tentar dormir de novo. Tá ficando dia aqui já, velho. O sol tá raiando ali. Eu tô com a mão no rosto. Então valeu, falou. Até o próximo vídeo. E fui, mano. E antes de terminar o vídeo, deixa eu mandar um salve para os últimos membros do canal. Carlos Alberto, Dutros HP, Lafex FF, Guilherme Augusto, LDN, BRN Alves, Kaique Oliveira, 4R Rico, Felipe Augusto, Nescalizado Joga, Ronaldo FF, Juan Pablo. Esses são os últimos membros do canal. E agora os 10 meios comentários. Vou botar dois aí, tá? Esses são os últimos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like, Compartilha, Valeu, Falou, E fui. E aí